Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu vou fazer uma curva de gomos utilizando as dicas que tem na minha apostila. Lá tem o formato do traçado aqui, mas tem algumas dicas e eu vou seguir elas. Adquira hoje o melhor pack de infoprodutos para traçados de caldeiraria. São apostilas originais, videoalas, ebooks e a planilha com mais de 50 cálculos automatizados. São mais de 50 infoprodutos. Converse diretamente comigo e receba a qualquer hora diretamente no seu WhatsApp. A curva de gomos que eu vou fazer vai ser exatamente essa. Vai ser uma curva de 90 graus, 25 gomos. As pontas vão ser 1 gomo dividido no meio, então um total de 4 gomos inteiros e 1 dividido no meio. Cada grau vai representar 22,25 graus e as pontas vão representar 11,25 graus, que é a metade de 22,25. Então vai ficar desse jeito aqui. Ela vai ter o raio, vou colocar 47, que vai ser um pouco maior de 90. 47 milímetros. O raio médio, o RM nessa curva, vai ser 3 vezes aquele raio lá. Então 3 vezes o R, vai ser o raio padrão. Então o raio médio dela vai ser 141 milímetros. Ela vai ser uma curva em 90 graus. Ela vai ficar dividida em 5 gomos, do jeito que está ali. Então ela vai ter 11,25, daí mais 22,25, mais 22,25, mais 22,25. E no final é 11,25, e no final é 11,25 graus. Então é um total de 5 gomos. Para evitar que dê erro, eu vou colocar a medida do raio médio, que é 141. O raio médio fica no centro do tubo. Aqui vai ficar a medida do raio médio, vai ficar bem aqui. Agora o grau da curva aqui vai ficar 11,25 graus, que é a pegada que eu vou usar para fazer o mico 1. Para eu fazer esse desenho aqui, que eu vou fazer essas pegadas aqui. Só que eu vou fazer em formato boca de peixe. É boca de peixe não, formato de peixe. Você entendeu? Então, seguindo essas fórmulas aqui, eu vou pegar só a parte menor, que é essa aqui. E a parte maior, que vai ser essa aqui. Eu vou pegar do meio, porque só duas já está bom. Uma só já está bom. Então, a parte menor vai ficar o a aqui, vai ficar tangente do grau vezes, abre parênteses, o rm, rm, menos o r. Então, quanto vai ficar tangente de A, que é 11,25, vezes, velho parênteses, coloco o raio médio, que é 141, menos o raio do tubo, que é 47, menos o raio do tubo, que é 47. Feche parênteses, igual, que é 18,69. Então, 18,69. Agora, a parte maior aqui, eu fiz a A, que é menor. Agora, para fazer o B, repito toda a conta de novo. Repito isso aqui, repito isso aqui, repito o rm, só que em vez de ser menos aqui, eu vou mudar para mais. Então, calcou com a dor científica, a única coisa que eu faço é voltar lá e trocar o menos por mais. Dou o sinal de igual, dá 37,39. 37,39. Como minhas medidas ficaram pequenas aqui, eu vou arredondar para cima. 18, eu vou colocar 19. Aqui. Vou colocar a partir do 10. Opa, vai ficar aqui. E o outro é o 37, eu vou colocar 38. 37,39, vou colocar 38. Vai ficar até aqui. Agora, eu ligo esse ponto que vê se está coincidindo com o raio médio, porque se eu ligar esse ponto, colocar a régua nesse ponto e nesse ponto, ele tem que dar naquele ponto lá. Senão, já é dando naquele ponto, vai estar errado. Ele está certinho. Então, fazendo isso, eu economizo o tempo de ficar fazendo o desenho da curva, ficar dividindo, não é uma trabalheira, não precisa fazer isso. Agora, eu vou dividir esse círculo aqui em partes, porque aqui eu tenho que dividir. não é traçado com cálculos, é traçado com desenho, porém, eu só fiz esse desenho aqui com cálculos para não ficar perdendo o tempo. Vou dividir em 12. Então, isso eu vou pegar o raio. Aqui. Vou marcar desse lado e marcar desse lado. Agora, com o mesmo raio, eu venho aqui no B e faço a marcação aqui e venho aqui no A. Opa. Vou colocar a varinha de varinha ao combo. para não fechar o compasso também. Beijo se está... Confira se está pegando certinho no meio e faço a marcação aqui. Agora, eu só ligo o esquadro. Lembrando, não precisa me preocupar em riscar a peça aqui. Eu estou fazendo somente as medidas, fazer as pegadas, fazer a planificação. Vou numerar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As medidas que eu consigo, eu preciso desse ponto. Esse até aqui. Esse até aqui. Esse até aqui. Esse até aqui. Esse até ali. Até lá. E o último que é o 7. Tem que pegar os pontos certinhos para fazer... Fazer esse desenho aqui. Para fazer a planificação. Agora eu vou fazer a planificação. Só lembrando que esse grau aqui do ar médio tem 11,25 graus. Então, esse grau aqui é 11,25 graus. A primeira coisa que eu tenho que achar aqui é o perímetro. Ela tem um raio de 47. Está aqui o raio 47. Para eu achar o perímetro eu faço duas vezes o R vezes o π. Duas vezes o raio. duas vezes o raio de 47. 47 vezes o π vou dar igual a 295,3. Vou fazer uma linha aqui e vou jogar esse perímetro. Agora que eu joguei a medida do perímetro eu vou dividir esse perímetro no meio. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir no meio e depois eu divido em outra. Ou você pode dividir em dois direto. Dividir em dois vai dar igual a 147,61 a divisão em duas partes. Então, o perímetro deu 295,5 295,5 Agora eu vou dividir esse 295,5 por 12 foi o que eu fiz com o diâmetro ali dividir em 12 Então, 295,5 dividido em 12 vai dar igual a 24,6 Então, esse resultado aqui deu 24,6 milímetros Eu vou jogar essa medida aqui mais ou menos a partir do 10 Vou pegar uma caneta de ponta-fisa Vou pegar uma caneta de ponta-fisa Vou ficar mandando aqui Então, o que eu fiz aqui Eu peguei o perímetro assim e vou dividir em 12 Então, vou pegar essa medida que está aqui e vou jogar para o outro lado Agora eu venho de lá para cá assim até fechar para que não dê erro muito erro na hora de fazer a montagem Então, aqui agora eu jogo para o lado de cá e aqui aqui deu certo Agora eu vou fazer linhas assim que nem está ali no esquadro Beleza Agora é só alterar as medidas Como eu quero caminhar fica em formato de peixe água de peixe Então, eu vou começar do 4 Vou começar do 4 vou até o 7 Deixa eu ver aqui Vou fazer uma colinha aqui Começar 4 5 6 7 10 6 5 5 4 3 2 1 2 3 4 Vai ser a sequência que eu vou seguir Tudo depende de onde você começar e de onde você terminar Deixa eu colocar a colinha Então, vai ficar 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 E a última é 4 de novo Então, vou transferir desse jeito pequeno Então, eu vou começar na 4 Então, eu pego a medida 4 Primeiro, eu vou transferir a medida do mego A 4 tem aqui Tem aqui E tem aqui Dei a 5 Dei a 5 A 5 tem aqui Tem aqui Tem aqui E As nossas duas Dei a 6 A 6 A 6 tem aqui Tem aqui E essas duas também E a 7 A 7 tem somente aqui Agora Eu volto aqui A 3 A 3 Tem aqui E tem aqui A 2 Vai ter aqui E aqui E agora a 1 A 1 É a última linha Você viu que ele foi Foi o formato De peixe Eu não risquei Eu não vou arriscar ainda Porque Agora que eu já fiz Isso aqui Do meio gomo Eu vou fazer do gomo inteiro O que eu vou fazer aqui Vou pegar a medida 4 É bem facinho Bem mais fácil Que a outra Vou pegar a 4 Vou jogar pra cima E a 4 aqui Vou jogar pra cima também Nessas linhas Nesses dois pontos Que eu encontrei aqui Eu vou fazer uma linha reta Então essa linha aqui Vai representar O meio do meu gomo Agora a coisa que eu faço É transferir as medidas De baixo pra cima Transfira assim Aqui eu já peguei A 4 aqui também A 4 vai ficar aqui também Já transfiro a 4 aqui também E vou transferir uma por uma Vou transferir a sequência Que fica mais fácil Essa Transfiro pra cima Essa Eu transfiro pra cima Daí Todas aqui Essa 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 A 4 já tá subindo Vou pra 5 Pode ir Finiante até transferir os cinco gomos, depois eu transfiro o último meio gomo. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Então, eu tenho aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, falta um. Bom, me transferir o último gomo, uma coisa que eu fiz, vou fazer isso aqui, vou pegar o quatro de novo, e vou fazer uma linha reta. Aqui, e aqui, faço a linha reta, já tem... Beleza. A única coisa que você volta aqui... Agora é só recortar e mudar a coisa, isso vai dar certo. Agora é só recortar e mudar a coisa, isso vai dar certo. Agora é só recortar e mudar a coisa, isso vai dar certo. Agora é só recortar e mudar a coisa, isso vai dar certo. E a minha curva ficou desse formato aqui. Você viu que as soldas estão todas de um lado só, por causa do formato que eu fiz ela. Ela está em 90 graus certinho. Pode ver que está tudo fechadinho, os recortes dos gomos. Acho que eu botou. Tudo certinho. Talvez ela tenha ficado com desconto um pouquinho maior, porque eu fiz um aumentozinho. Mas sempre que quer poder colocar o flange, ou se vai fazer a solda, vou fazer direto na peça. É isso aí. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus